Eu tava voltando da faculdade, eu estudava na Barra, eu voltava da faculdade por volta de 11h30 a 11h40, época que não tinha muita gente no ponto de ônibus ou dentro do ônibus, e aí peguei o mesmo ônibus de sempre e a motorista, no caso, era a mulher. E só tinha umas duas passageiras dentro do ônibus, ou seja, pra mim, perfeito. Mas mesmo assim, nós mulheres sempre sentamos na poltrona do corredor e nunca na janela. Justamente pra não descaso, ou um caso, de um homem sentado no nosso lado, mesmo que todos os assentos do lado estejam vazios. E aí passou um ponto, entrou mais uma mulher, e aí depois dos 3, 4 pontos, entrou um homem. Este homem sentou do meu lado da poltrona, mas não na mesma poltrona que eu, do outro lado do corredor. E ele sentou do lado da janela. Até então, tranquilo. Passou uns 5 minutos, eu vi ele levantando uma parte do short dele. Não tem nem como falar isso. E aí eu só vi de rabo de olho, assim, a movimentação dele se masturbando. Não sabia o que fazer. Não sabia se ligava pra polícia, se eu gritava, se eu batia nele, se eu saia correndo. A minha reação foi não olhar, porque ele me encarava. Não olhar. Fingi que nada acontecia. Fingi que ia sair do ônibus. Sentei na poltrona de trás, bem atrás. E desci, assim, no próximo ponto que apareceu. Não era ainda o meu ponto. A gente acha que quando vê essas situações acontecendo, a gente sempre acha que vai gritar, que vai xingar, que vai fazer e acontecer. Mas a única coisa que me aconteceu foi um nó na garganta e a vontade de vomitar. Não tinha nenhum homem no ônibus pra que me salvasse. Ou que presenciasse aquela cena. Porque com certeza, se tivesse algum homem, ele não faria o que fez. E, por incrível que pareça, o quanto eu achei bom quando eu entrei no ônibus e vi uma motorista mulher. E as passageiras mulheres naquele dia não foi bom. Uma coisa que nunca acontece. E até hoje eu não sei dizer qual seria a melhor ação que eu poderia ter. Porque toda vez que eu lembro do que aconteceu, meu coração dispara. Eu fico tremendo. E não sei o que eu faria se acontecesse de novo. Provavelmente a mesma coisa.